Quatro! Ação do direita, ela é prórpese ali! Venha o meu! Venha o meu! Venha o meu! Venha o meu! Foco! Não quero fazer essa minha mão! Não quero fazer essa minha mão! Venha o meu! Venha o meu! Aleluia, meu. Aaaaaaaah, aqui da Rua! Desculpa. Gouve um peixe. Trabalhar o que diz. Vão da frente do rosto, moleque! Viu? Êêê! Aê! Pode ir, pode ir! Não vai ter de pra item. Ai, vai ter de pra atingir. Tá indo pra ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Bora, meu! Obrigado. 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 Obrigado.